O Senhor se pegue a dar em ser, Que não passe a dar o seu amor. Obraram o som que ouço, O cantor do poesiais, O Senhor amém do nosso povo com sua canção. E o Senhor se pegue a dar em ser, E o Senhor se pegue a dar em ser, Que não passe a dar o seu amor. Obraram o som que ouço, O cantor do poesiais, O Senhor amém do seu povo com sua canção. O Senhor se pegue a dar em ser, Amém. 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 Amém.